Fala, desbravadores do OAB, aqui é o professor Almey Fernandes, esse é o Mapa do Direito. Hoje vou responder junto com você uma questão de Direito Civil. Então vem comigo! Pessoal, hoje vou responder junto com vocês uma questão do 31º Exame do OAB de Direito Civil. O exame agora é realizado em 2020 e vou mostrar no VODMECON como que a gente encontraria a fundamentação jurídica para essa resposta, ok? Então vou colocar na tela aqui o texto da questão. Olha só, a textão fala o seguinte. Márcia, adolescente com 17 anos de idade, sempre demonstrou uma maturidade muito superior à sua faixa etária. O seu maior objetivo profissional é o de tornar-se professora de História e por isso decidiu criar um canal em uma plataforma online na qual publica vídeos com aulas por ela própria elaboradas sobre conteúdos históricos. O canal tornou-se um sucesso, atraindo multidões de jovens seguidores e despertando o interesse de vários patrocinadores que começaram a procurar a jovem propondo contratos de publicidade. Embora ainda não tenha obtido nenhum lucro com o canal, Márcia está animada com a perspectiva de conseguir custear os seus estudos na faculdade de História se conseguir firmar alguns desses contratos. Para facilitar as atividades da jovem, seus pais decidiram emancipá-la, o que permitirá que celebre negócios com futuros patrocinadores com mais agilidade. Sobre o ato de emancipação de Márcia por seus pais, assinale a afirmativa correta. Vamos lá? Vamos ver aqui a primeira alternativa. Alternativa A. Depende de homologação judicial, tendo em vista o alto grau de exposição que a adolescente tem na internet. Então, pessoal, eu vou mostrar agora aqui no meu VODMECOM. Obviamente, a gente vai pesquisar por emancipação. Então, vamos lá. Aqui no meu VODMECOM, a gente vai lá para o índice remissivo do Código Civil. Então, está aqui o Código Civil. Já estamos aqui no índice remissivo. Obviamente que a gente vai pesquisar por emancipação. É uma questão que trata de emancipação. Então, a gente vai pesquisar por emancipação. Olha só. Aqui, emancipação, ele fala, ele traz alguns artigos, alguns fundamentos. A gente tem, extingue o poder familiar, quando se dá, registro público. A primeira alternativa, então, vou ler novamente aqui para a gente entender. Olha só, ela fala. A emancipação depende de homologação judicial, tendo em vista o alto grau de exposição que a adolescente tem na internet. Então, basicamente, essa alternativa aqui quer saber se a emancipação precisa de homologação judicial ou não. E aí, se a gente der uma olhada aqui, vamos pesquisar aqui. Primeiro, não tem nada a ver com extinção do poder familiar. Então, não é esse o fundamento. Mas vamos dar uma olhada no artigo 5º, parágrafo único do Código Civil, que é aquele que está falando quando se dá. Talvez a resposta esteja aqui. Vamos lá. Código Civil. Artigo 5º. Esse artigo 5º aqui, ele fala exatamente o seguinte. A menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. E aí, o parágrafo único fala o seguinte. Cessará para os menores a incapacidade, inciso 1, pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial ou por sentença do juiz ou vido tutor, se o menor tiver 16 anos completos. Então, pessoal, aqui está a resposta para essa alternativa. A alternativa fala que depende de homologação judicial E a alternativa deixa bem claro que se a adolescente tiver 16 anos, não precisa de homologação judicial. Ele fala que independentemente de homologação judicial, essa emancipação poderá ser concedida. Então, a alternativa A está incorreta. Vamos dar uma lida na alternativa B? A alternativa B fala o seguinte. Não tem requisitos formais específicos podendo ser concedida por instrumento particular. Essa alternativa está incorreta. E o erro dela está na parte que ela fala que não exige requisitos formais específicos. Porque exige sim. Tem que ser concedida por instrumento público e tem que levar registro no cartório competente do registro civil das pessoas naturais. Agora, vamos entender por que precisa disso? Mais uma vez, vou voltar aqui no índice remissivo do meu VATMECON para a gente encontrar alguma coisa. Então, vamos lá. Então, olha só. Voltando aqui para a emancipação, a gente já resolveu a alternativa A com o artigo 5º. Agora, a gente vai pesquisar sobre registro público, que é justamente o que fala a alternativa B, né? Que a alternativa B fala que não tem requisitos específicos. Vamos dar uma olhada nesse artigo 9º, inciso 2 do Código Civil? Vamos dar uma olhada nele. Artigo 9º, serão registrados em registro público. O primeiro está falando de nascimento, casamento e óbito. E aqui, o inciso 2, a emancipação por outorga dos pais ou por sentença do juiz. Então, diferentemente do que fala essa alternativa, que fala que não tem os requisitos, existe sim requisitos. Ela tem que ser registrada por escritura pública, tá bom? Então, por isso, essa alternativa está incorreta. Vamos lá. Próxima alternativa, a alternativa C. Deve necessariamente ser levado a registro no cartório competente dos registros civil das pessoas naturais. Essa alternativa está correta. Foi o que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Artigo 9º, inciso 2 do Código Civil, fala exatamente que um dos requisitos para a emancipação é ser levado a registro no cartório competente de registro civil das pessoas naturais. Então, essa alternativa seria a alternativa correta. A alternativa D fala o seguinte. Pessoal, essa alternativa está incorreta, porque a economia própria é uma das formas de emancipação, mas não é a única forma, tá? E o erro dessa alternativa tem dizer que é nulo por considerar que somente a economia própria como forma de emancipação. Então, essa alternativa está errada. A gente já mostrou aqui lá no artigo 5º, tá? Onde ela fala sobre emancipação, e aí não é uma condição obrigatória a essa questão financeira para a emancipação. Então, por esse motivo, não é correta a alternativa D. Tá certo, pessoal? Então, essa aqui foi a questão de direito civil do 31º exame da OAB. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu comentário aqui sobre emancipação. E vem comigo traçar o mapa da sua aprovação no OAB.